Convidamos agora o senhor Regis Dias, diretor da Amber Lion, para a sua apresentação. Olá a todos, meu nome é Regis Dias, sou engenheiro mecânico formado pela UTF-PR, tenho especialização em gestão de projetos e tenho trabalhado com uma empresa de desenvolvimento térmico, uma empresa de engenharia térmica chamada Biocal, BornTech, é uma empresa com mais de 30 anos de experiência e nesse tempo a gente adquiriu alguns conhecimentos, realizamos muitos trabalhos voltados à utilização da biomassa. E nessa apresentação quero compartilhar com vocês, uma vez que a gente tinha uma impossibilidade da utilização de alguns tipos de biomassa como material de baixíssimo poder calorífico nos sistemas tradicionais, e somos pioneiros no Brasil, algum tempo atrás encontramos uma tecnologia que ela se torna um caminho tecnológico para a recuperação energética do lodo das estações e tratamentos de efluentes. E nisso aqui a gente quer compartilhar um pouquinho dessa experiência e os caminhos tecnológicos que nós temos para esse tipo de efluente, o lodo desloto. Eu vou compartilhar a minha tela, a empresa com o objetivo de tratamento e recuperação energética, se chama Emberlion, o objetivo aqui é o lodo desloto, quais as rotas tecnológicas disponíveis hoje no Brasil e no mundo para que a gente possa tratar e recuperar essa energia e transformando de um polo passivo para um ativo. Aqui na nossa agenda, vamos falar da introdução, soluções, as oportunidades, modelo de operação e conclusão. Qual que é o nosso cenário hoje? Nós temos um cenário mundial de crescente demanda de energia, um aumento de geração de resíduos. Hoje no Brasil, nós temos 38% do esgoto tratado, é um percentual muito baixo, tem um potencial ainda de crescer ainda mais. E mesmo na maneira com que está, esses rejeitos são destinados a aterro. Aquele esgoto que é tratado, sai uma parte sólida e que vai destinada hoje a aterro, que também temos com o marco do saneamento, a gente, redução, uma recuperação, melhorias que tem que ser feita. E uma consciência ambiental mundial que esse é o nosso planeta e vamos cuidar bem dele. Eu acho que isso daí vem de encontro aos objetivos deste fórum da ABREM, que eu quero parabenizar toda a equipe de gestão, toda a URI, a toda a equipe pela iniciativa, porque isso é importantíssimo para o nosso país. O que consiste o lodo de esgoto? É a parte sólida desse tratamento. É o rejeito que sai das ETS. Então, isso hoje é um passivo ambiental. Ele tem alto poder de orgânico, baixíssimo poder calorífico. Na verdade, ele fica em torno de 800 quilocal por quilograma. Aqui eu estou falando de abaixo de, é que misturado com alguns plásticos, algumas coisas, ele chega até isso. E o nosso objetivo dessa palestra é nós trabalharmos de 800 a 1.800 quilocaloria por quilograma. Quais os modelos de tratamentos influentes? O lodo ativado, que é muito utilizado no Brasil, que tem a aeração do lodo. Tem as lagoas de estabilização, que precisa de muitas áreas. E tem o tratamento de anaeróbico de biogás. É muito utilizado lá fora também. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui o que fazer com cada um deles. Quando a gente fala de um sistema tradicional com lodo ativado, o efluente entra, ele entra num tratamento preliminar. Daí tem um reator de lodo ativado e vai na parte secundária. Para tirar o quê? Para tirar água de reuso. E esse rejeito desse tratamento preliminar, que já tem um gradeamento, que já tem peças saindo dali, ela já vai para destinado a aterro. E a segunda parte, lá da frente, do excesso de lodo, e esse lodo, que é a parte sólida desse tratamento, ela também vai para aterro. Hoje, é um volume muito grande, em grandes centros, que está sendo destinado a esse aterro. Isso daqui, essa palestra, não tem objetivo de falar o aterro não é importante, é importantíssimo. Sem ele, é a melhor maneira de destinarmos. Já, graças a Deus, não existe lixões. Temos que alterar esse 38% para 98%, 100% de todo o saneamento brasileiro, esse tratamento do esgoto. No entanto, o aterro, a gente sabe que estão com os dias contados com respeito ao tempo. Tem muitos aterros e grandes centros que têm mais 5 anos, 10 anos. O que vamos fazer? Se a gente arrumar uma redução e uma recuperação energética, nós vamos trazer isso dali como uma forma de energia e ainda reduzir em muito esse volume. O que a gente propõe? Nós, de tudo que, de todo esse rejeito dos extrações e tratamentos efluentes, nós estamos colocando num reator de leito fluidizado da Amber Lion. Esse reator, ele gera a energia e somente, aproximadamente, dependendo da quantidade de inorgânicos desse lodo, de 5% a 10% ali, que vai para aterro. É uma cinza inerte que está indo para lá. E o restante, ele gera a energia que ele tem que gerar. Por quê? Esse lodo, ele tem o potencial para essa geração. Ele é um combustível, apesar do potencial calorífico dele ser baixo. Ele é, com esse sistema exclusivo da Amber Lion, consegue-se fazer isso. Aqui, quando o destino é aterro, simplesmente, do lodo diretamente das estações, o que nós temos? Gases de efeito estupro, contaminação no solo, e ainda tem uma característica especial, custo de transporte altíssimo, a gestão do aterro, que é complicada, tem o seu tempo determinado, por 30 anos ficar cuidando, é bastante complicado. A compostagem, esse lodo também pode ser mandado para a compostagem. Ela tem uma contaminação, o subproduto, muitas vezes eles pegam e fazem adubo também. Mas ele precisa de grandes áreas para secagem. Para pequenos municípios, isso é muito bom. Para grandes municípios, isso daí já é, a destinação é complicada. Para quem mora em grandes centros, não tem uma agricultura para se utilizar na região próxima. Então, mesmo secando, mesmo gastando energia boa para secar, esse material tem que ser destinado para um adubo. Temos o reator biológico a biogás. Qual é o subproduto dele? Ele gera uma energia também, mas ele tem um 40% do que entra, entra como rejeito. Eu até já conheci uma planta como essa, e no final dele tem um rejeito que tem que ser destinado também para aterro. 40% do que entra, continua indo para aterro e tem um alto consumo de energia também. Tem baixa, ele baixa muito pouco a redução do passivo. E o que a gente fala do reator térmico de energia da Emberlion, ele é um modo de gaseificação. Gaseificação e pirólise, elas normalmente utilizam materiais de mais alto poder calorífico. No entanto, por isso que esse sistema é bastante único, ele utiliza esse baixo poder calorífico, sem combustíveis adicionais para produzir energia também. O que gera? 6% em torno de 6% de cinzas inertes. O que precisamos? O que ele é objetivo? Qual a característica? Ele aceita grandes volumes para grandes centros, para grandes lugares. Eu falo grandes centros, mas cidade a partir de 300, 400 mil habitantes já tem uma viabilidade bastante interessante. Esse daqui, por que a gente não fala tanto de incineração? A incineração do lodo em si, ele teria que estar muito seco para aumentar esse poder calorífico. Então, um material abaixo de 1.800 de PCI, ele não aceita incineração. A gaseificação puramente simples, normal, feita, não tem. É só o modelo Emberline de gaseificação que a gente consegue trabalhar isso. Na pirólise daria para fazer sim. A desvantagem de uma pirólise, para grandes volumes, não é interessante, porque ela consiste exatamente pelo tempo, pelo tamanho dos equipamentos, o máximo equipamento de 50 toneladas. Então, em compensação do Emberline, ele é um equipamento de até 600 toneladas por equipamento. Além disso, a pirólise, eu considero uma parceira muito importante para a gaseificação, porque a pirólise é muito voltada para a área com bastante poder calorífico, e isso daí tem uma viabilidade interessante, como a parte do RSU, que tem bastante material, bastante plásticos, é interessantíssimo. A biogás, que eu já falei, que é bastante utilizada também. Quando nós falamos com alta carga orgânica, a gaseificação pura não atenderia direito. Agora, com uma redução de 90% do aterro, somente onde a gente encontra para o lodo orgânico, somente esse processo da Emberline, que é uma gaseificação diferenciada com leito fluidizado. Bom, esse daqui é um pouquinho do comparativo com outras tecnologias, e com certeza muitas delas são complementares. Em plantas digitadas até mesmo de biogás, esses 40% que sobra de uma planta de biodigestão, ele pode ser utilizado sim também como um combustível do nosso processo da Emberline. Então, uma rota tecnológica bastante interessante, mesmo que complementar a outros. Isso daqui é para exemplificar um pouquinho da nossa gaseificação, como funciona. Nós estamos vendo uma vela e ela está no processo de gaseificação. A fumaça dela saindo, e quando a gente aproxima novamente o fogo, você vê que aquele gás, ele leva novamente lá para baixo. A gaseificação fica exatamente ali, com o oxigênio e a água controlado durante esses períodos. Bom, esse daqui é um esquemático para mostrar como funcionaria. Aqui nós temos o nosso reator de leito fluidizado. Ele praticamente funciona em três etapas. A primeira etapa aqui, onde entra aspergido, lodo, diretamente numa cama de leito fluidizado de areia, com areia recirculante. Ou seja, ele aceita desaforo, ele aceita entrar materiais que não, como metais, vidros ou outros tipos de materiais. Lá na Europa nós temos até materiais que são hospitalares, que tem plantas somente para isso com o mesmo equipamento. Então, ele aceita desaforo. Não precisa necessariamente vir purinho, separa isso, separa aquilo. O gradeamento não seria nem necessário, mas dá para utilizar também junto aqui. Após passar pelo reator, nós temos a caldeira. Na caldeira se gera, sai do reator um gás quente. Ele é, não se preocupar com respeito às poluições desse sistema, porque na Europa é muito mais, até mais pesado do que no Brasil, e são extremamente controlados diretamente, 24 horas, pelos órgãos governamentais lá. Então, depois do reator, ele sai numa temperatura para que as cinzas volantes não grudem na caldeira. Nós, como especialistas de caldeiras, e por isso entramos com a parceria, com a Rasca, que é essa empresa suíça, original, criadora desse sistema, desse reator, e nós, como a caldeira. E nós fizemos essa sociedade no Brasil, a Amber Lion, exatamente para poder dar uma solução completa. Com o vapor gerado, com o calor quente passando pela caldeira, nós geramos o que? Vapor. Esse vapor passa por uma turbina e geramos eletricidade, geramos energia. Em grandes centros, onde tem o consumo de vapor direto, a viabilidade aumenta demais, porque não tem investimento da turbina e pode ser utilizado em outras plantas que hoje utilizam a biomassa ou o gás como fonte de combustível. Então, nós, depois aqui nós temos o tratamento dos gases saindo, até a ponto, com filtro de mangas, multiciclones, para sair um gás, um ar, continuar sendo bastante de acordo com as regras que hoje já trabalhamos, em todas as caldeiras, em todos os trabalhos que fazemos. É diferente de um leito fluidizado. Uma caldeira de leito fluidizado é o que nós, normalmente, já conhecemos e conhecemos muito bem. Falando um pouco mais tecnicamente, ele tem um tempo de residência seis vezes maior do que uma caldeira. Ela tem uma facilidade operacional muito melhor, ela tem uma taxa operacional, quando se ocupa por ano, muito maior. Então, a perda de cargo é três a cinco vezes menores, tem controle de temperatura nas saídas volantes. Então, esse é um reator de leito fluidizado da Emberline. Bom, qual que é o aspecto de combustíveis para poder, então, fazer ali? Ele entra, os lodos, tanto o lodo industrial quanto o lodo residencial. Ele pega a parte sólida desse lodo. Plástico do processo que é tirado ali e outros tipos de resíduos orgânicos podem ser colocados ali também como combustíveis. A Emberline, então, ela é uma parceria de fabricação aqui no Brasil de 95% do projeto da Haska, que é uma empresa suíça que está lá há muito, há 60 anos. Há 60 anos de história, a Haska, ela é uma empresa suíça que está em toda a Europa com mais de 100 projetos instalados. Ela é um projeto próprio, ela tem um lodo e o objetivo principal é esse lodo DTE e de baixo poder calorífico. Aqui está um pouquinho do avanço tanto dela quanto da Biocal no mundo. Isso daqui é importante falar que é um relatório tecnológico feito pela União Europeia, que fala de todas as tecnologias de recuperação energética. e a Haska é considerada aqui como o mais alto grau tecnológico de maturidade antes de entrar em um domínio público. Pelo tempo de tecnologia, já estaria em domínio público, mas as pessoas, dentro de uma empresa privada, o grau 8 é o maior alto grau de maturidade tecnológica. O 9 é quando todo mundo conhece, e o detalhe é que ali não se tornou totalmente conhecido por outras empresas e competidores, porque pela dificuldade mesmo de reproduzir. E isso que nos levou a fazer essa parceria e trazê-la para o Brasil. Esse daqui é um exemplo de uma planta de 1996 que utiliza lodo de papeleira. Aqui são outras plantas, aqui é na Alemanha, que tem carvão condicionado junto com a lodo de esgoto. Essa daqui é estação de tratamentos de águas residuais. Essa aqui é na China. Então, ou seja, até as águas residuais estão em tratamento, também tem o lodo e também pode ser utilizado. Conclusão, hoje nós temos aqui um lodo com uma solução energética, uma solução de um problema que já existe no Brasil. Nós temos mais apresentações com vídeos de plantas instaladas, e quem tiver mais interesse, coloca o meu contato aqui no final, para que a gente possa conversar, possa entender e auxiliar tanto as empresas de aterros que estão precisando ganhar uma longevidade, ela pode pegar e gerar isso dentro do próprio aterro, para que a gente possa ter uma longevidade maior nos nossos aterros e cuidando do nosso meio ambiente. Muito obrigado. Parabéns a todos os palestrantes pelos excelentes palestras que estão no fórum. Parabéns a todos os palestrantes